Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição extra. O programa de hoje vai falar, é claro, sobre as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O cenário se agravou no Estado, o sistema de saúde entrou em colapso na maior parte das regiões e a Assembleia discutiu as medidas, as principais medidas de enfrentamento com o governo do Estado, com os prefeitos, enfim. E a gente vai começar a tratar desse assunto com os nossos convidados de hoje, os meus colegas jornalistas João Paulo Messer, coordenador da rádio Eldorado e do portal ND+, e o Piara Bosque, colunista do grupo NSC aqui em Florianópolis. Obrigado por atender o nosso convite, João Paulo e o Piara. Obrigado, obrigado, Gadotti, obrigado, Mestre, obrigado também à TVAL, esse convite é sempre muito bom prestigiar esse programa, que é um espaço de conversa e debate sobre jornalismo político. Legal, bacana, Gadotti, obrigado pelo convite a todos. Piara, mais uma vez, um privilégio estar aqui nesse bate-papo, com certeza produtivo, pauta não falta, né? É isso aí. Antes de a gente começar a discutir, a conversar, eu quero chamar um depoimento do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, sobre essa reunião que aconteceu essa semana. É importante essa atitude do governo do estado, através do governador e da própria Secretaria de Estado da Saúde, em permitir com que prefeitos, que são os atores principais do processo restritivo nesse exato momento, que cada um dentro da esfera dos seus municípios tenha competência para adotar as medidas necessárias e cabíveis para conter a aglomeração de pessoas, opinarem dentro do contexto e sugerirem aquilo que entenderem o correto como uma adoção integral para toda Santa Catarina. Então, ao tempo que o governo permite esta conversa e esse diálogo, inclusive com a participação da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, ele faz com que esta vontade, que na verdade é algo que expressa realmente a dor e o sofrimento, possa se reverter em normativa e essa normativa atender as necessidades e nós consigamos, dentro do território catarinense, evitar com que as pessoas se contaminem e contaminem aos outros. O governo catarinense, ao tempo em que ele permite essa discussão, ele também aumenta a fiscalização com mais pessoas, fazendo com que as normas sejam cumpridas nos municípios. É a força do Estado, fazendo com que as normativas consigam sentir os seus efeitos. João Paulo e o Piara, o presidente Mauro de Nadal falou sobre a importância dessa discussão coletiva, de colocar na mesma mesa governo do Estado, deputados, prefeitos, enfim, representantes de vários setores para discutir as principais medidas, ou as medidas necessárias para enfrentamento da Covid no estágio atual. Essa reunião foi importante, primeiro, nesse sentido, de ouvir todo mundo, de deixar claro que, na realidade, é um esforço conjunto, principalmente nesse momento delicado. Qual a avaliação inicial que vocês fizeram dessa reunião? Eu lembro já, o Piara, que nós participamos, inclusive, aqui, Gadot, de um debate. Olha quanto tempo faz que nós estamos discutindo esse assunto. Naquele primeiro momento em que a Assembleia Legislativa foi protagonista de um movimento de fiscalização, de regionalização, debatendo no interior do Estado, saindo da capital para discutir, para ouvir, no interior do Estado, a situação de cada um dos municípios. Eu lembro muito bem disso, de que a gente chamava a atenção para a importância da Assembleia. Naquele momento, ela fazia um protagonismo que se aguardava por parte do governo, porque havia um conflito entre o governo e os prefeitos. A Assembleia serviu aí para construir esta aproximação. Agora, o cenário é muito diferente daquele que nós tínhamos anteriormente. O que eu ressalto neste momento é de que a população está aguardando alguma coisa mais do que apenas medidas restritivas do Poder Executivo e uma mobilização. Aí, o Legislativo, com essa articulação, chamando, participando dessa conversa, um cenário diferente de antes, eu vejo principalmente a necessidade de que agora, se encontre o Legislativo, pressione, busque de alguma maneira uma resposta que venha um pouco além daquilo que a gente tem ouvido até agora. Ou seja, faltam vacinas, mas qual é o caminho? Me parece que essa ação agora, essa missão da Assembleia vai muito nesse caminho. Tem que ir um pouco além do que está se ouvindo aí das autoridades do Estado. Ah, mas há um limite em relação às vacinas, não chega, nós estamos dependentes das fábricas para distribuir essas vacinas, mas a população quer ouvir um discurso um pouco mais contundente. O Piara, nesse momento é necessário esse esforço coletivo. Mais do que esforço coletivo, tem que ser feito de uma forma que a sociedade veja que há um esforço coletivo. A gente teve momentos em que ficou uma disputa de protagonismo entre governos de Estado, entre Assembleia Legislativa, entre prefeitos, mas agora é o momento, e parece que há esse entendimento, de que a conversa está acontecendo com todos ao mesmo tempo, em busca de consenso. Mas aí temos um outro problema. O consenso é perigoso, porque o consenso faz todo mundo baixar um pouco o seu entendimento para chegar nesse lugar comum a todos. E esse lugar comum a todos talvez seja confortável para o discurso, mas talvez não seja o que a sociedade está precisando hoje. E às vezes nem a sociedade sabe o que precisa, mas a gente precisa de uma reação mais forte do poder público como um todo à questão do agravamento da pandemia aqui em Santa Catarina. A gente não é Manaus, mas a gente pode virar Manaus. Como é que a gente vai fazer para evitar isso? A gente tem uma limitação, a gente está fazendo toda a nossa régua de colapso, é a ocupação de UTIs. Mas quando a gente usa a ocupação de UTIs como régua de colapso, a gente está naturalizando uma situação de que a UTI é inevitável, e de que ela vai encher e a gente precisa fazer mais UTIs. Não precisa ampliar os leis, não. A gente tem que impedir o máximo possível de que as pessoas cheguem à UTI. Como é que a gente faz isso? Vamos ter que restringir, vamos ter que fechar. Esses dias o ex-governador Raimundo Colombo sugeriu barreiras sanitárias para isolar áreas que estão mais afetadas. Alguma coisa vai ter que ser feita, alguma resposta a mais vai ter que ser feita. E é a hora do governo, o governador Carlos Moisés, a Assembleia Legislativa também, através do presidente Mauro de Nadal, que tem tomado iniciativas, os prefeitos da FECAM muitas vezes tentaram ocupar um espaço vazio de protagonismo decisório e foi atrás até de questão de vacina. Agora é o momento, não é a hora de protagonismo, mas é a hora de todos serem protagonistas. O poder público tem que aparecer. E eu não sinto o poder público aparecendo. Eu vejo foto de reunião, as pessoas não querem foto de reunião. As pessoas querem o poder funcionando, o poder sendo líder, a liderança. A gente fala de política e muitas vezes se demoniza a palavra política. A política também é liderar. E a gente não está no momento que parece que carecemos de líderes. E a gente precisa que a sociedade se sinta liderada nesse momento para fugir, para escapar de um momento ruim que Santa Catarina vive, que é um momento ruim dentro de um contexto mundial, mas que nesse momento os olhos estão se virando para Santa Catarina. E nós temos que conseguir, como sociedade, passar por isso. E precisamos que os nossos líderes sejam à altura desse desafio, que é o maior desafio do século. João Paulo, você acha que essas medidas, as medidas desse novo decreto, que começaram a valer agora, nesta quinta-feira, e até 11 de março, elas serão suficientes para melhorar um pouquinho, atenuar um pouco essa crise? Eu creio, Gadotti, que nós não vamos ter uma diferença muito grande de comportamento por parte da população até esse momento. tem uma nota aí do secretário de Saúde que me parece um pedido de socorro, parece um bombeiro pedindo socorro no momento do incêndio. Quer dizer, preocupa, traz uma preocupação muito grande. Quem sabe isso impacte a população em termos de conscientização. Mas, no momento em que o Estado de Santa Catarina voltou com as suas atividades, voltou nas suas atividades escolares, no momento em que mais ou menos se ganha, a expectativa da normalidade, eu acho que essas medidas, no tom que elas foram editadas, eu acho que não vai mudar muito a rotina, não. O que tem mudado a rotina do cidadão de Santa Catarina e de resto do Brasil é quando as coisas começam a acontecer muito mais próximo dele, quando ele percebe que um colega de trabalho, um familiar seu, acaba sendo acometido, acaba tendo a Covid. Aí ele começa a mudar um pouco, mudar o seu comportamento. Então, eu acredito que essas medidas restritivas aí, elas são menos restritivas do que aquilo e o hospital que tinha sido adotado anteriormente, e eu não sei, confesso que eu não sei se essas medidas estão na medida, se essas medidas, aliás, estão naquele nível necessário. É isso que eu espero dos órgãos de governo, que eles tenham um pouco mais de informações para nos transmitir nesse momento do que apenas o use álcool, gelo, evite o distanciamento, use a máscara. O Piara, qual a tua avaliação nesse sentido? Me parece que o decreto, ele mirou mais nas festas clandestinas, nas aglomerações durante as madrugadas, enfim, que exigem mais fiscalização também. É um decreto que depende basicamente de fiscalização. É lógico, consciência também, por parte das pessoas, mas fiscalização vai ser fundamental. Ele trata o vírus como se o vírus fosse boêmio, o problema do vírus é à noite. Talvez até seja. Há festas, há aglomerações, inclusive clandestinas, e o poder público, através da polícia, tem se mostrado muito frágil nessa fiscalização. Temos relatos, inclusive, de quando a polícia fez a fiscalização e depois o judiciário, em primeira instância, foi lá e considerou que, e revogou alguma suspensão, alguma coisa. O poder público tem que estar unido nesse interesse agora, inclusive para separar quem está fazendo direito de quem não está fazendo direito. Tem muito lugar, inclusive na noite, casas noturnas, que estão burlando as regras e eles estão se beneficiando disso, porque o lugar está mais animado, o lugar atrai mais gente, vai estar mais divertido. E aí os lugares que estão reduzindo, que estão seguindo os protocolos, que reduziram a quantidade de pessoas, que evitam a aglomeração, esses lugares estão sendo penalizados duplamente por estarem cumprindo as regras e porque as pessoas acabam indo para os lugares que não estão cumprindo as regras. Então, por isso que a fiscalização é importante. A fiscalização premia quem faz direito. Mas, mesmo assim, a fiscalização é muito pequena. A gente vê o governo, num século, vai botar 500 policiais e militares para reforçar a fiscalização. É quase um atestado de que o governo realmente não estava fiscalizando devidamente. O governo diz, ah, temos tantos milhões para isso, tantos milhões para vacina, tantos milhões para UTI, é um soldo milhão, mas não é isso. Quando reduz o ônibus, tem que ir a percentual de pessoas que podem usar o ônibus, mas não aumenta a quantidade de ônibus disponíveis. E a pessoa continua tendo que ir trabalhar, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Vai ter mais gente indo trabalhar de forma mais precária. Então, a gente precisa entender o que realmente é necessário para conter o vírus. É a noite, é o dia, é o comércio. Eu acredito assim, a maior parte do comércio também está fazendo o dever de casa. A gente vai a um shopping center, a gente não sente que ali está a causa do problema, mas essas questões têm que ser muito dialogadas. O transporte é um lugar que realmente não tem muito como se proteger. Como é que vamos fazer? O governo, por enquanto, continua muito refém de ter sido extremamente rígido no início da pandemia. A gente tinha um, dois, três casos e estava com o estado fechado. E agora, que a gente tem uma situação que merece talvez uma pancada maior, o governo não tem autoridade nem legitimidade para mandar as pessoas para casa. E ele tem medo de sua frágil autoridade, um governo que passou por crise política, a crise dos respiradores, mas é hora de esquecer isso aí. O governo foi eleito para enfrentar a crise. E a crise tem que ser enfrentada pelo governo. O Legislativo tem que dar suporte, os prefeitos têm que estarem juntos. É um momento único e definidor de uma geração de líderes, inclusive. Dessa geração de líderes que vão se formar para os futuros líderes do país. João Paulo, você acha que a única solução seria um lockdown no momento ou não? Eu acredito que a gente não consegue mais fazer lockdown. Eu acho que os governos perderam a autoridade. Eu estou falando de prefeituras, governos estaduais, governo federal. Porque a gente tinha naquele primeiro momento, e eu não vou dizer assim, o governo errou quando fez lockdown lá no começo, porque a gente estava tentando entender o vírus e vendo as cações se aglomerando na Itália e em outros lugares do mundo. Agora, a gente certamente perdeu o respaldo da sociedade para fazer esse tipo de medida. Talvez tivesse sido ações pontuais em momentos de agravamento. A gente hoje conseguisse dizer assim, pessoal, duas semanas fechadas e a gente segura e volta. Nós, como sociedade, o poder público em suas esferas, perdeu essa possibilidade de dizer assim, pessoal, duas semanas fechadas agora, porque exagerou na dose no começo. E eu repito, eu não acho que o governo errou, talvez é fácil dizer agora que foi demais no primeiro momento, que a dose foi exagerada. O problema é que, do jeito como foi, e sem o auxílio emergencial de R$ 600,00, que na época invasia, é muito difícil fechar tudo e mandar todo mundo para casa. Então, eu não acho que seja possível, eu acho que era desejável fazer um lockdown agora, mas eu não acho possível, nem politicamente, nem acho que a sociedade aguenta. Vai ter que se encontrar uma forma intermediária aí, nem como estamos e nem o lockdown. Aí é a tarefa dos eleitos. João Paulo, qual é a tua opinião a respeito? Cadote, acho que o Piara toca muito bem nessa questão. Nós não temos condições realmente de fazer um lockdown nesse momento. o decreto atual do governo, ele nada mais é, nada menos é do que dar uma apertadinha naquilo que nós já tínhamos até esse momento, expõe a sua fragilidade em termos de fiscalização do que havia até então e agora, diferente de quando nós estávamos lá no dia 17 de março do ano de 2020, agora já se espera que o governo tenha mais informações e tenha pelo menos um mapa traçado daquilo que o governo vai fazer. a mim fica parecendo que o que estava se esperando aqui é o que o cidadão espera sem muitas informações e sem muito planejamento. Ah, isso vai passar, na semana que vem normaliza e a gente toca a vida. Fica parecendo que o governo atuou nesse sentido. Acho que o mínimo de informação agora, maior do que tinha anteriormente, o governo precisa transmitir. E outro aspecto que concordo plenamente com o Piara, isso me causa, me incomoda muito aqui em Criciúma, no sul do estado, é essa questão dos ônibus. Nós temos aí o transporte coletivo restringindo o número de passageiros, quando se percebe que, na prática, isso não ocorre, há uma diminuição dos horários do transporte coletivo, logo vai diminuindo o espaço, isso sem falar do que a gente enxerga nas agências bancárias, que são instituições com que ninguém pode, diminui ainda mais o horário bancário, provocando aquelas filas horríveis que ficam formadas nas calçadas, numa cena muito agressiva aos nossos olhos. Então, acho que realmente não há como ter um lockdown. Se o governo tivesse uma certeza, chegasse aqui, nós precisamos em duas semanas, por isso, com argumentos suficientes para convencer o cidadão de que isso trazia um resultado, até poderia trazer. O problema é que me parece que não há essa expectativa. E aí, se a gente olhar, vem de cima para baixo, não está só aqui em Santa Catarina essa dificuldade. João Paulo e o Piara, a Assembleia criou agora, acaba de criar um grupo de trabalho específico para o enfrentamento à Covid, para ajudar nesse processo e ajudar o governo, enfim, todos os setores, presididos pela deputada Ada de Luca. E o deputado Vicente Caropreso, que é médico, que faz parte do grupo, comentou durante a semana que uma das funções poderia ser ajuda ao governo com apelos institucionais no combate ao negacionismo. Quer dizer, vocês acham que falta um mês, um ano depois da pandemia, agora seria o momento de reforçar as informações sobre a gravidade da situação, a necessidade de cuidados preventivos, o papel de cada um nesse processo. Esse é o momento agora de voltar a reforçar essas informações? Eu acho que esse é muito importante. Eu vi um vídeo da institucional da Prefeitura de Chapecó semana passada em que era muito nesse tom, mostrando um paciente na UTI, mostrando a profissional de saúde, falando sobre como é estressante para os profissionais de saúde estarem naquele momento em que tentam manter a vida da pessoa e muitas vezes perdem essa vida, como é uma morte solitária, a família não tem acesso, a pessoa não vai ter a despedida, não vai ter o último eu te amo, a última fala, e isso é muito pesado, eu acho que a Prefeitura de Chapecó nesse ponto ela acerta porque é preciso mostrar para a sociedade que é muito grave, não é uma questão de alarmismo, é uma questão de mostrar para a sociedade que é muito grave, como a gente vê que toda a própria fadiga da sociedade em relação aos isolamentos, o governo abrindo e abrindo setores, indicando uma volta à normalidade, e isso tudo levou a um espírito da sociedade de se abrir um pouco mais, de se proteger um pouco menos, e isso tem que ser colocado por campanhas, mas agora tem um ponto que é muito importante dizer, a gente precisa que essas campanhas, não basta quem sempre disse para as pessoas se cuidarem, voltar a dizer para as pessoas se cuidarem, a gente precisa que muitos dos que negaram venham nos ajudar, a gente precisa que muitos dos que negaram venham dizer assim, gente, falei tal coisa, não sou escravo de narrativa, vamos segurar um pouco a onda, seria muito bom, seria muito digno, seria muito bonito, e ninguém aqui pode ser refém de narrativa, nenhuma delas, a gente tem uma situação crítica, e a gente tem que viver essa situação crítica e trazer de volta quem, em algum momento, por questão política, por questão ideológica, por achar que havia exagero, assumiu um discurso negacionista, a gente tem que trazer as pessoas de volta, somos essa sociedade, e acho que esse é o momento, esse tipo de campanha ajuda, mas ela tem que vir também trazendo gente para esse discurso. Eu lembro, Gadotti e Piara, que quando nós estávamos lá em março, abril do ano passado, circulavam vídeos mostrando hospitais na Itália, principalmente, foi um vídeo muito forte, naquele momento, aquele vídeo, de fato, ele provocou, nós tínhamos uma outra situação, nós ficamos em casa, a gente permaneceu, estava se cuidando muito mais, depois vem a história de uma segunda onda, me parece que essa terceira, agora, tem uma onda meio que desavisada, e isso é uma responsabilidade, nós deveríamos ter sido avisados por conta disso. A criação de uma comissão para a Assembleia Legislativa acompanhar mais de perto essa situação, eu diria que é exatamente o papel que a gente espera do Parlamento nesse momento. Veja o município de Galopada, deve ter sido um dos primeiros, até porque está aqui no Sul, eu acompanho esse, aqui, pelo menos no Sul, é o primeiro que está adotando barreiras sanitárias, só entra no município, quem reside no município e quem apresentar um atestado de um teste negativo de Covid. e eu acredito que a mediação parlamentar para um governo que se mostrou lá no início ruim nessa condição desse processo e fragilizado pela própria questão dos respiradores, eu acho hoje fundamental. Aproveite-se esse momento em que as relações estão melhores entre executivo e legislativo, ou seja, porque o governador decidiu conversar, muito tempo depois, ele decide ouvir o parlamento, as vozes que representam essas 40 vozes do Estado de Santa Catarina, parece que é um momento oportuno para que se dê mais voz justamente para essa comissão, que antes nós entramos no mesmo conflito que em âmbito nacional nós estamos, nesse negacionismo, nós não podemos ter aqui em Santa Catarina também um conflito parecido, então, eu acho que essa mediação sendo feita pela Assembleia é feita em muito boa hora. João Paulo e Piara, no próximo bloco a gente continua a falar sobre essas medidas de enfrentamento à Covid e sobre o cronograma de imunização aqui no Estado. Estamos de volta com a edição extra no programa de hoje discutindo o agravamento da crise da pandemia da Covid-19 em Santa Catarina, conversamos com os colegas jornalistas João Paulo Mestre de Criciúma e o Piara Bosque aqui de Florianópolis. Antes de falar sobre entrar no assunto vacinação, eu queria perguntar para vocês, ter uma avaliação de vocês dois, sobre quais os fatores que vocês acham que explicam melhor o quadro atual, o agravamento da crise. É o negacionismo que a gente falou antes, é o relaxamento dos cuidados preventivos por parte da população, é a falta de uma campanha de conscientização mais agressiva agressiva ou tudo isso junto? Falta de investimentos nas unidades hospitalares, enfim. É tudo isso junto, Gadotti, mais o verão, né? O verão é inevitável, a gente sabia que ia ter turismo, que ia ter viagem, que ia ter... A gente via a quantidade de pessoas que pegaram avião para se locomover os lugares, para fazer turismo, para ir para alguma praia, para alguma coisa. Eu mesmo fui para o norte do Brasil, visitar a minha família, e o avião foi um dos lugares em que eu me senti menos seguro durante todo esse período, porque o aeroporto estava normal, o avião, a única coisa que a companhia aérea fez para mudar a rotina foi tirar o lanchinho ruim que eles davam. Então, tipo, era um lugar que estava muito exposto. As viagens... A beira da praia, menos, mas tem vários lugares que aglomeraram. Mas, então, o verão, a temporada de verão não conseguiu segurar as pessoas. Felizmente, não foi permitido fazer o carnaval nos modelos antigos, mas, mesmo assim, as pessoas que encontraram fizeram as suas festas. Então, era óbvio que era um momento que a gente tinha muito medo, muito receio, e uma coisa que é praticamente impossível de controlar. É o momento da série das pessoas, um ano horrível, um ano muito pesado. Então, eu acho que, somando a todos os descasos, todos os erros, inclusive, do poder público, a falta de concentração, de concentração, o negacionismo, etc., tudo isso somado ao verão, que é realmente o momento em que as pessoas afrouxaram todos os seus controles e foram viver um momento de descanso, de festa, de congregação, que não tinham desde o início da pandemia e que eu considero como inevitável. Talvez a gente tivesse que estar mais preparado para isso, talvez, mas, assim, acho que era muito difícil também. Eu creio que o negacionismo é um ponto de partida para tudo que a gente discutia nessa questão, porque, numa situação como essa, se nós não tivermos uma segurança no mundo científico, se nós não tivermos segurança no que dizem as nossas autoridades, inevitavelmente, nós vamos caminhar para... Se nós não tivermos quem nos lidera, que nos dê um caminho, nós vamos andar em direções opostas e vamos bater cabeça o tempo todo. Mas eu acho, eu creio também que tem aí essa coisa da paciência, do cansaço. Todos esperavam que isso não demorasse muito tempo, que aquele lockdown, no início, aquilo passasse e depois nós voltaríamos ao normal. Diferente da H1N1, em alguns momentos, se comparava àquele momento da H1N1. Então, se imaginava, poxa, agora vem logo as vacinas e quando chegarem as vacinas, nós teremos vacinas suficientes e tudo vai modificar. E aí vem, numa quantidade tão pequena, como chegaram agora as vacinas, me parece que aí acabou também a paciência do cidadão. e aí entra uma questão que o Piara falou e a questão e remetemos na questão da fiscalização e o cidadão começou a sair e ele percebeu, poxa, mas eu estou tomando algumas medidas, mas quando eu for a um determinado local, se eu pegar um avião, não é isso que está acontecendo. E aí há um relaxamento natural, isso é um efeito cascata que ninguém segura. E aí o governo não cobrou logo de cara, então nós entramos nessa situação. Então tem o cansaço, esse negacionismo, esses fatores todos se somam e levam a uma situação em que mais ou menos cada um está fazendo aquilo que acha que pode fazer para se proteger e fica aguardando que alguém ofereça a ele o mais rápido possível a solução. E sem contar, né, Gadotti e o Piara, que pega na área de saúde que nós estamos precarizados, a área de saúde pública ela é precária na nossa realidade. Então, eu acho que é a soma de tudo isso. Deixa eu pegar esse teu gancho aí falando da saúde pública, João Paulo. Vocês acham que a pandemia vai ajudar no fortalecimento do SUS e da saúde pública? Porque não é de hoje que se fala em uma saúde pública que precisa de mais recursos e de mais atenção. Vocês acham que isso vai acontecer ou depois da pandemia, mesmo que ela demore um pouco a passar, esse assunto vai virar coadjuvante de novo? Eu tenho essa esperança, sabe? Tu tem esperança, Viara? Eu não sou muito otimista, não. Eu tinha essa esperança, eu tinha essa esperança quando eu vi a mobilização inicial, aquela busca por qualificar leitos, por remunerar leitos, por buscar a... Eu, assim, entendia e conversei com algumas lideranças políticas que foram na mesma linha de que aquilo ia ficar delegado para o Estado. A gente está ampliando esses leitos de UTI e esses leitos de UTI quando passar a pandemia eles vão permitir que a gente desafogue nossas listas, nossas listas de cirurgia, fica delegado para o Estado. Mas o que a gente viu na prática é que houve esse esforço para ampliar e para credenciar os leitos de UTI porque a gente tem que lembrar que não basta ter o respirador, ter a cama, ter os aparelhos, a gente tem que ter uma equipe, tem que ter uma equipe remunerada, tem que ter a contrapartida, a gente tem que remunerar esse leito. E o que a gente viu na prática depois foi que a gente teve o momento de ampliação dos leitos de UTI e depois deu uma baixada e a remuneração parou de vir. E hoje a gente tem o governo do Estado remunerando por conta leitos que estavam sendo remunerados pelo governo federal e que deixaram de ser. Tem alguma falha de conversa aí, tem algum ruído que aconteceu e na hora que a gente mais precisou a gente teve que ir atrás de novo de remunerar esses leitos de governo do Estado. Nesse momento está colocando recursos do Estado nisso e que tem que ser via SUS, mas então isso me fez perder um pouco essa esperança do legado. Eu acho que quando passar vamos ligar as tomadas e vamos ter, vai ficar ansioso isso aí. Eu espero que não, eu espero que a pandemia deixe o legado e o principal deles na área de saúde. Porque eu acho que um legado importante, e esse não é físico, ele é mental, é a valorização do SUS. O SUS na pandemia, a existência do SUS mostrou qual é o espírito da existência do SUS. E a gente como sociedade parou de ver no SUS uma coisa ineficiente, uma coisa que se você depender dele vai ficar mal. Não, o SUS é um sistema que embora menos financiado do que deveria ser, ele tem a capacidade de absorver coisas muito importantes, inclusive uma pandemia. Lugares do mundo que não tem tiveram essa dificuldade. Então, eu acho que como o legado de mentalidade da sociedade de proteger e defender o SUS, eu acho importante. Mas a parte do dinheiro, eu acho que volta tudo para antes, como era antes, quando, felizmente, passar esse momento. Eu creio, eu não sou muito otimista, não, com relação a que a gente tire algumas lições disso. Eu fico me perguntando a todo momento quais as pesquisas que já foram feitas até, claro, que nós não vamos fazer. Nós não queremos um resultado de pesquisas que levem a muitas conclusões em um período de um ano. Mas o próprio Ministério da Saúde está coordenando que tipo de pesquisas nessa área. Iniciativa privada tem algumas universidades que estão fazendo alguns levantamentos. Mas eu fiquei... Aqui nós temos o sul do Estado, o Kiara e Gadotti. Uma coisa curiosa, eu acho que nós estamos com tantos avanços tecnológicos, e eu acho que esse é um ponto positivo desse período que a gente pode fazer um programa aqui, fazer reuniões. Eu acho que nesse aspecto a gente tira proveito nisso. Acho que nisso vai ficar para o setor privado. Ele vai fazer andar, ele vai tirar aspectos positivos. O público não acredita muito. Mas aqui, por exemplo, na cidade de Criciúma, o governo está anunciando que as pessoas só serão vacinadas se elas se cadastrarem em um programa que o município instalou. Ou seja, o município vai ter o controle, vai ter as informações de cada um dos seus habitantes. Poxa, mas isso já não era de se ter muito antes nas unidades de saúde, quando se sabe que um programa dessa natureza é muito mais simples de fazer o credenciamento, o cadastramento de todos os cidadãos. Então, eu acho que alguns pequenos aspectos, alguns pequenos movimentos serão incrementados, mas nós não vamos muito além disso, que vai ficar aí, por exemplo, uma boa estrutura em termos de UTIs. Por quê? Se não, vejamos, nós temos agora lentos sendo colocados à disposição e aí o que falta? Mão de obra qualificada para estes lentos. Não houve nem treinamento para isso nesse período. Acho que até isso se falhou na questão de se preparar para o pós-covid. Agora, se falou nessa reunião durante a semana e o decreto faz isso, é um decreto com regras gerais, estaduais, que valem, obviamente, para o Estado inteiro. Agora, me parece também que é importante que se discutam ações regionais e municipais. Apesar de grave em todo o Estado, o quadro é pior em algumas regiões. O Oeste, e me parece que aqui a grande Florianópolis a situação está caminhando para isso também em breve. Espero que não. Então, essa discussão também é importante, o Piara e João Paulo. Até porque os municípios, é bom que se saiba, podem tomar medidas mais enérgicas e mais restritivas do que o decreto publicado pelo governo do Estado. Uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que prefeitos não tomam essas medidas. Primeiro era porque era ano eleitoral, agora é porque recém-assumiu. Os prefeitos não estão se sentindo empoderados, mesmo recém-eleitos, para tomar medidas mais duras que as do governo do Estado. Isso tem que ser feito talvez mais regionalizadamente, talvez via associação dos municípios, alguma coisa, mas tem que se dar o respaldo para o prefeito tomar essa iniciativa, para mostrar, as pessoas, os líderes políticos, isso é muito triste dizer isso, porque a gente fala líderes políticos e os líderes às vezes têm que se comportar como líderes, mas o líder está com medo de apanhar sozinho. E a gente, já que esse é o problema, tem que juntar para que não apanhem sozinhos, para que se distribuam, porque a reação vai vir. Medidas mais duras geram reações, geram reação do setor do comércio que foi atingido, do cidadão que se sente tolhido no seu direito ou na busca sagrada pelo seu sustento, que ninguém pode tirar. Então, qualquer medida mais dura nesse momento, ela vai ter reações e tem que estar todos preparados. Quem se elegeu, quem é liderança, tem que estar pronto para essas reações. Mas, se der para compartilhar, eu acho que o governo do Estado tem que estar muito próximo dos prefeitos para dar esse suporte. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem que estar próxima, não só quando o presidente Mauro de Nadal acertadamente vai lá e repassa recursos do Odessa e da Leste, mas também no discurso. A gente, o parlamentar na tribuna reforçando as posições da liderança política regional para que mostre que as pessoas não estão sozinhas. Hoje eu vi, eu estava vendo ontem a participação da deputada Abra de Luca que teve semanas internada com Covid e ela foi à tribuna com um discurso incisivo cobrando as autoridades. Eu acho que é importante, eu acho que é importante essa conscientização passa por todos e quem tomar as medidas mais duras sejam quais forem, eu já disse que eu não acredito que seja assimilável hoje um lockdown total, mas alguma medida de restrição vai ter que ser feita e quem tome essas medidas se sinta respaldado também pelos demais líderes da classe política para que possa fazer esse enfrentamento com as reações que vierem. Então, acho que passa muito por isso. Veja, o meu temor é que o governador Carlos Moisés teve uma mudança de comportamento do início do seu governo para agora em absolutamente tudo, inclusive no diálogo com os outros poderes, em especial o poder legislativo. E o Piara falou muito bem, os prefeitos estão procurando empurrar para o governador, não estou, não estou, não estou com providências de restringir mais, porque essa força do capital é uma pena muito forte nesse momento, então o prefeito não quer tomar essas medidas. Eu tenho alguns prefeitos aqui do Sul que foram, no primeiro momento, foram um pouco mais contundentes nas suas atitudes, mas depois acabaram recuando. Aqui houve divergências sérias em alguns municípios, na associação do município, os municípios da região carbonífera. Mas então meu temor é de que o governador também comece de alguma maneira transferir essa responsabilidade, flexibilizar um pouco mais. Eu espero que o governador não perca essa tenacidade na cobrança, aquilo que ele teve lá no início, quando ele tomou a frente e determinou algumas restrições, porque muitos prefeitos que naquele momento não queriam um diálogo com o governador, mas aplaudiram o governador quando ele baixou algumas normas mais restritivas. Tomara que não se acomode agora. Eu queria até reforçar isso, porque o governador, no primeiro momento da pandemia, ele vestiu o colégio da defesa civil e fez as lives diárias, se mostrava e fez o papel do mandesta de Santa Catarina, de estar lá todo dia fazendo aquele papel de liderança, de informação e hoje em dia o governador ele não dá uma declaração, ele não puxa para ele uma declaração sequer, é tudo o secretário, é tudo a decisão dos prefeitos, quando vem uma decisão vem por mídia social, a gente precisa no meio termo disso. A gente sabe que talvez o governador tenha ficado live fóbico, porque aquele papel de fazer uma live diária em que ele apresentava um domínio extremo sobre os assuntos relacionados à pandemia é o que coloca ele como alvo de quem questiona a participação dele na desastrada compra dos 200 respiradores por 53 milhões de reais e talvez agora ele esteja se protegendo mais do que se protegia naquela época, só que é o seguinte, um meio termo precisa ser encontrado, ele não precisa fazer uma live diária, mas ele tem que se mostrar mais presente, a cara do governador, a fala do governador, o homem comandante Moisés que foi eleito com 71% dos ossos no segundo turno em 2018 para comandar, ele virou Carlos Moisés no dia seguinte, mas assim, ele tem que comandar ainda. Esse papel, o Piário, você acha que tem que ser dele? Poderia ser do secretário da Saúde, de uma autoridade sanitária, talvez ou não? Não, eu acho que existe o papel do secretário, existe o papel do governador Carlos Moisés, só que são figuras de pouca expressão na sociedade, o secretário André Mota André Mota Ribeiro, ele faz um bom papel, ele é um bom técnico, mas ele não é uma figura de peso na sociedade que vai, e com a sua palavra vai liderar alguma coisa. O governador Moisés também tem essa dificuldade, era um desconhecido até se eleger numa onda eleitoral, mas, e às vezes as pessoas se revelam, também ninguém conhecia o ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, fora do Mato Grosso, do Mato Grosso, fora do Congresso, poucos conheciam o Mandetta, e o Mandetta se revelou um perfil desse tipo de liderança, até incomodou o presidente na época, acabou saindo, mas assim, a gente precisa dessas pessoas, eu acho assim, se o secretário de saúde é um técnico, tem uma função muito mais para dentro, o governador Moisés tem que tomar o papel de ser a voz do governo, da sociedade, até porque ele tem a legitimidade do voto, se ele não quer ter um, alguém que tem esse peso político na Secretaria de Saúde, o peso político tem que ser dado por ele. Nós temos duas questões aí importantes, eu fico imaginando, porque enquanto o presidente Bolsonaro negou essa questão da vacina, ele insistiu no caminho, e foi cada vez mais aprofundando mais, ele passou, ele perdeu, ele perdeu o momento em que ele poderia reverter aquele seu discurso, ele perdeu a hora, perdeu o momento, ele ficou fragilizado hoje para alguma atitude que se espera de um chefe de nação, e o governador Carlos Moisés, creio também, que ele se sente, toda vez que trata dessa questão da Covid, ele se sente ameaçado por esse fantasma dos respiradores, então, são duas autoridades nesse momento que estão incomodadas ou não estão à vontade para tomar certas decisões de que eles deveriam tomar como protagonistas que estão. João Paulo e o Piara, acabou o tempo desse bloco, no último bloco, terceiro e último bloco, a gente vai sim falar sobre o programa estadual de imunização contra a Covid. Olá, estamos de volta com a edição extra, nesse programa estamos conversando com os colegas João Paulo Messer de Criciúma e o Piara Bosch aqui de Florianópolis sobre as ações de enfrentamento à pandemia, e eu quero começar esse bloco falando sobre o programa estadual de imunização. O Piara, há uma grande frustração sobre o andamento da imunização no país e especificamente em Santa Catarina, que é um dos estados que menos recebeu doses de vacina até agora. Nessa semana, o estado recebeu, Santa Catarina recebeu 107.700 novas doses, que se espera, que se termine, que se avance na imunização dos profissionais de saúde e também se avance na imunização dos idosos. A maior parte dos municípios não conseguiu avançar além da faixa de 90 anos ou mais. Queria uma avaliação tua preliminar sobre essa questão da imunização que tem sido vista como a solução de todos os males da pandemia, mas que no andar da carruagem deve demorar bastante. A vacinação é sim a solução. e é a grande frustração nesse momento, porque a partir do momento que começou a vacinar aqui, com aquele evento do governador paulista João Dória, fazer aquele evento com o Tantan, primeira vacinada, etc., se inflamou uma expectativa na sociedade, as pessoas que eram antivacina ou que estavam duvidando da vacina, ou dizendo da vacina, baixaram esse discurso porque perceberam que esse discurso não levava a nada, eleitoralmente, especificamente, especialmente, e houve uma grande coalizão brasileira pela vacina, mas a vacina não vem, a vacina ela vem a conta gotas, meu colega Renato Tuígro falou que a vacina é injetável, mas vem a conta gotas, e a gente vive a situação de frustração, a própria sociedade sente isso, a sociedade meio que desse momento de largar tudo, muito veio da expectativa da vacina, uma expectativa errada, tipo, ah não, agora vem vacina, eu posso fazer, não, tem que esperar a vacinação, tem que esperar a segunda dose, e tem que pressionar muito, porque o governo federal desenhou demais a vacina, ignorou possibilidades de reservar, de fazer compra antecipada, fica, fica, fica procurando defeito em cláusulas que são naturais de contratos para impedir, desenhou, o presidente disse que não ia ficar responsável se alguém virasse um jacaré, um discurso que não leva a nada, que não ajuda a nada no combate à pandemia, e que hoje nos coloca nessa situação de correr atrás de uma vacina que outros lugares do mundo tem mais, já estão mais avançados, e a gente está aqui nessa expectativa. Eu acho, assim, toda, toda, a questão está centralizada no Ministério da Saúde e toda a compra até agora, mas eu vejo com bons olhos os movimentos dos estados, das prefeituras, que tentam fazer algum plano B por sua conta. A gente viu o governador gaúcho Eduardo Leite fazendo convênio com a Sputnik russa, a gente viu outros governadores, a própria FECAM que fez o movimento com o Butantan antes do governo federal definir se ia comprar a vacina do Butantan, a Coronavac, serviu, entrou na pressão para isso, que o governo federal teve que aceitar a Coronavac, apesar das resistências iniciais do presidente, que via isso como um marketing do governador paulista, que pode ser um adversário dele em 2022. Se vierem outras pressões por outras vacinas, agora começa, o governo do estado também iniciou uma conversa sobre comprar vacina da Pfizer. Eu acho importante, porque a gente já percebeu que o governo federal sozinho, não é que não dê conta, não parece muito interessado ainda. E tem também esse movimento agora, Unidos pela Vacina, liderado pela empresária Luísa Trajano, que me parece interessante também, é a sociedade civil se mobilizando nesse sentido, não é, Piara? Sim, eu acho que existe uma falha muito grande dos gestores, das autoridades públicas, quando a iniciativa privada tem que vir atrás desse tema, seja numa campanha de reforço ao instrumento público, como é o caso da empresária, seja por iniciativa de quem quer vender vacina, de quem quer imunizar seus funcionários e quer fazer isso por conta própria, e aí tem toda aquela regulamentação de que poderia comprar, a iniciativa privada poderia comprar vacina desde que metade fosse ofertada ao SUS. Eu acho que é uma falência do nosso sujeito de fazer saúde, porque assim, a gente sabe fazer, o Brasil sabe vacinar, em poucos lugares do mundo, então o erro não é do sistema, como eu disse, o erro é de quem está gerenciando o sistema e não está fazendo a força suficiente para fazer o Brasil ser um país imunizado. Eu acho que isso tem que servir de alerta, mas se tiver que deixar para a iniciativa privada tocar algo que o público sempre tocou muito bem, tem algo errado. João Paulo, como é que está o cronograma de imunização no sul do Estado? Aqui, nós, como de resto no Estado, continuamos aguardando essa questão das vacinas e eu não estou percebendo movimento nem de Santa Catarina em relação ao país e nem tampouco dos municípios aqui buscando mais vacinas. O que eu ouço são prefeitos, alguns, dizendo que tem recursos disponíveis para a compra de vacina. Então, eu acho que não tem uma centralização desse processo pelo governo federal no detalhamento da condição de todo esse processo da vacinação. Então, o que acontece? Tem um prefeito aqui, tem outro ali, olha, eu vou comprar vacina. Não tem essa vacina disponível nesse momento. O que ela toca muito bem na questão. Nós temos um histórico extremamente positivo em termos de imunização da nossa população. eu mesmo, por exemplo, trabalho numa emissora aqui no sul do estado, Rádio Eldorado. Ela nasceu em 1946 como um serviço de alto-falante na praça para chamar, na época, para uma imunização. Então, de lá para cá se construiu a história da emissora. Ou seja, existe uma capacidade de mobilização, nós já temos um histórico interessante que nesse momento, eu não sei se ele está sendo relegado ao segundo plano ou está sendo aproveitado nesse momento, que nós somos aí acho que o 34º país no mundo em termos de números de vacina. Quero crer que está faltando também um pouco de mobilização para garantir mais esse número de vacina. Tem um certo comodismo na vinda dessas vacinas. Eu tenho essa percepção. Não sei se enganado estou ou não. É lógico que também não dá para comparar com alguns países com diminuições muito menores. A gente está falando aí de, para vacinar 70% da população, teremos que ter quantas milhões de doses? 300 milhões de doses, mais ou menos? É isso? Se a gente continuar nesse ritmo que nós estamos até agora de vacinação, nós vamos a 2023 para vacinar todos os brasileiros, é um negócio assustador imaginar isso para quem esperava começar 2021 e que no dia seguinte da chegada da vacina nós estaríamos todos livres de máscara, álcool, gel para retomar a atividade. Aí, se a gente olhar para trás, olhar a média é assustador. O Piara, você precisa sair agora e tem um compromisso, é isso, não é? Exato. Numa rádio. Fique à vontade e agradecer a sua participação e até a próxima, viu? Sempre muito bom participar com vocês aqui, Gadotti, Mestre, podem, contem comigo outras oportunidades. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Mestre, vamos continuar essa conversa sobre a imunização. Primeiro, eu queria lembrar que é importante também lembrar para as pessoas que acabou de ser aprovada pela Assembleia no dia 18 e já sancionada pelo governador Carlos Moisés uma lei que permite que as pessoas com dificuldades de locomoção possam ser vacinadas em casa. Isso vale, logicamente, também para a Covid-19 e facilita que todo mundo tenha a imunização, especialmente aqueles que têm dificuldades de locomoção, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, em comunidades mais pobres, enfim, ajuda a universalizar a vacina. Não, Gadotti, veja só, você deu o exemplo aí da vacinação em casa, né? Nós percebemos que lá na ponta, na extremidade desse processo de vacina, nós temos um quadro eficiente. Quando tem um furafio aqui ou ali, infelizmente, nós tivemos, me parece que isso está no DNA, alguns dizem é no DNA do ser humano, isso é coisa de brasileiro, eu creio que não é exclusividade do brasileiro, mas temos que afastar isso da regra, tem que ser colocado como uma recessão. mas veja que nesse contexto de vacinação, a extremidade lá, aqueles que aplicam, aqueles que organizam, aqueles que vacinam em casa, aqueles que vacinam nas unidades de saúde, ali tem uma organização que falta em outros estágios, então, me parece que o que está faltando, de fato, é uma liderança na condução desse processo, inclusive na condução da vacinação. Agora, se criticou muito e tem se criticado muito a lentidão da vacinação em Santa Catarina, o governo já falou e o próprio governo federal já reconheceu que Santa Catarina tem recebido, recebeu até agora, menos vacinas do que outros estados mais ou menos do mesmo tamanho, enfim, com as mesmas características. você acha que está faltando pressão política para que isso se reverta e que esse processo ande mais rápido nos próximos dias e meses? Eu creio que sim, mas veja bem, eu tenho que entender também, eu tenho que olhar todo o contexto, porque eu não posso exclusivamente pensar do meu Estado, a liderança política não pode pensar que só nós temos que ser vacinados e aí o resultado político de uma melhor mobilização, nós precisamos, eu acho que essa distribuição precisa ser com razões técnicas, que é o que está faltando, apesar do nosso ministro ser homem de logística, mas tem a famosa história daquele dia D, hora H, da vacinação, eu creio que nós estamos, o Estado de Santa Catarina pode sim, deve sim, fiscalizar melhor essa questão da distribuição da vacina, nós não podemos ser preteridos em relação a outros estados, mesmo que haja uma situação mais grave em algumas regiões do país, mas não podemos perder esse senso humanitário ao fazer apelos dessa natureza, mas existe uma questão que a gente precisa levar em conta em Santa Catarina, quem sabe não seja o mais adequado dos raciocínios, mas nós temos no negacionismo do presidente, no comportamento do presidente da república, uma série de pessoas que acabam seguindo nessa linha de raciocínio do presidente em relação ao combate da covid, nós somos um estado bolsonarista, nós somos um estado que deu o melhor resultado para o presidente da república, tanto é que ele disse e lembrou isso agora recentemente numa visita. Então, eu acho que a gente precisa entender o contexto coletivo também a partir do perfil de pessoas que nós temos em Santa Catarina em relação a coronavírus. Eu creio que nós no estado de Santa Catarina até negamos um pouco mais essa questão da vacina. Quando entra no campo da covid como um todo, quando entra na questão da vacina, me parece que aí todo mundo dizia, não, peraí, eu pensava de uma maneira, mas realmente vacina eu quero nesse momento. Então, é necessário fiscalizar, é necessário apelar por mais vacinas, mas não podemos perder esse nosso senso humanitário. O problema não é só de Santa Catarina, o problema é do Brasil, o problema é do mundo. João Paulo, eu quero agradecer a tua presença hoje aqui, novamente, muito obrigado mesmo, e bom trabalho aí no sul do estado. Legal, bacana, sempre é muito bom participar, obrigado a todos, e estamos à disposição. Obrigado pela companhia, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Obrigado.